E criança? Tem criança nessa comunidade? Tem! Tem criança e a cada dia que passa a gente descobre novas crianças e é o nosso dever do Hamascaim Brasil, a Associação Cultural Armênia de São Paulo trazer cada vez mais crianças de 8 a 16 anos, de 6 a 16 anos a gente sempre abre uma brechinha Ah, mas meu filho é um pouco menor Não faz mal, traga! Que nós vamos ensinar sobre a cultura armênia, sobre dança, sobre culinária, atualidades, música Enfim, é nossa obrigação dar todas as possibilidades para que essa sementinha cresça e se transforme em uma linda árvore ou, por que não, um milhozote